Minhas amigas do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô com a minha princesa aqui, a Gabriele, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade, deixa o like, viu? Ela tá aqui com a bolinha dela, meus amigos Divertindo um pouquinho Aí eu tô gravando esse vídeo aí, meus amigos Pra mandar mais um abraço aí a cada um de vocês Nossos amigos e nossas amigas do canal, né? E agradecer pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês aí, meus amigos E pedir, né? A cada um de vocês aí que não são inscritos do canal também Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E deixando um joinha pra gente, tá bom, meus amigos? Aí minha princesinha vai brincar um pouquinho na quadra ali Aí eu tô preparando, meus amigos Pra tá fazendo frita aí, pra tá mostrando pra cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí ela tá com a bolinha dela aqui agora Pra ela na quadra divertir um pouquinho, né, meus amigos? Aí eu quero pedir mais uma vez a cada um de vocês aí Que não são inscritos do canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né, meus amigos? E deixando um joinha pra gente É, deixa o like E é isso aí, meus amigos Olha aí, meus amigos As plantinhas aí nossas aí, ó Olha aí, meus amigos As plantinhas nossas aqui, ó Aqui a gente vai fazer uma hortinha, ó, meus amigos Aqui tem um pezinho de pimenta aqui, ó Aí eu dei uma limpada bem limpadinha aqui, ó Aí tem uns pezinhos de jaca aqui Aí esse espaço aqui, meus amigos Eu vou fazer uma hortinha Vou limpar bem direitinho, né? E fazer uma hortinha pra Pra plantar, né? Um cheiro verde, alguma coisa, né? Tá minha princesinha ali com a bolinha dela ali Divertindo Aí eu vou ajeitar ali bem direitinho ali Pra tá fazendo uma hortinha, né? Pra plantar um cheiro verde Alguma coisa assim Pra colocar num peixinho, né? Pra tá fazendo, pra mostrando Pra tá mostrando pra vocês Tá bom, meus amigos? Aí é o que eu já mostrei, né? Tem um pezinho de limão aqui Aqui tem outras plantinhas aqui também, né? Meus amigos Olha aí, meus amigos A gente gosta muito de plantar as coisinhas, né? Olha aí pra vocês verem Olha aí, meus amigos Esse aqui é o netinho, né? Da gente Olha o bichinho bonitinho, ó Vai fazer dois meizinhos ainda, meus amigos Aí esse aqui é a filha da Lohane Aquela Lohane aqui, ó Deixa o like, viu, pessoal? Essa aqui é a filha da minha esposa, meus amigos A mãe do nenenzinho aqui, ó Olha aí pra vocês verem Ela é a irmã de Gabriele Da nossa princesinha Olha o fim dela Tanto que é bonitinho, gente, ó Fofinho, ó E ali, meus amigos É É a quadra, né? É a quadrinha que tem aqui Perto da Da nossa casa, né? Olha lá a Gabriela ali, ó Olha ela ali, ó Ela já correu pra lá Pra brincar com a bolinha dela, né? Que ela No fim de semana, né? Ela gosta de ficar brincando ali, né? Meus amigos Aí ela tá se divertindo lá E é isso aí, meus amigos, né? Esse é mais um vídeo nosso aí, né? Que... Só pra mandar um abraço aí Com muito carinho A cada um de vocês aí Nossos amigos, né? Inscritos no canal E pedir mais uma vez aí A cada um de vocês Que não são inscritos Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E vendo o conteúdo da gente Né, meus amigos? E... Vocês podem ter certeza Que a gente vai dar muito valor A cada um de vocês aí, meus amigos É... Se inscreva no canal aí E continue com a gente Não desista da gente não Tá bom, meus amigos? Aí aqui é a rua da nossa... Da nossa casa Ó, meus amigos Aqui, ó Meus amigos Ó, é uma escola, né? Aí pra vocês verem, meus amigos É uma escola que tem aqui perto, né? Aqui é uma construçãozinha Que tá tendo Olha, meus amigos Essa é a rua da nossa escola, né? Ou da nossa casa, né? Meus amigos A escola aqui, ó Aí, meus amigos É... A minha filha, ela não estuda aqui Porque não tem a série dela, né? Essa aqui é... É pra série de meninos, assim Com mais idade, né? Aí a minha filha é novinha ainda Ela tá fazendo o primeiro aninho ainda, né? Aí ela estuda mais longe, né? Daqui Aí... Eu tenho que tá levando ela E trazendo todo dia Aí por isso que não tem, né? Como ela estudar aqui nessa escola aqui Aí, meus amigos Se tivesse, meus amigos Era bom que era pertinho, né? Só que não tem, né? Aí, meus amigos Aí... Aqui é a escola, né? Aí tem a quadra ali, né? Aí a Gabriele tá lá, né? Brincando na quadra Aí, meus amigos Ela tá lá jogando com a bolinha dela, né? Com o amiginho dela pequenininho também Oi, gente Oi, pessoal Se inscreve no canal e deixa o like, viu? E essa aqui é aonde eu tô apresentando É a minha netinha É isso aí, meus amigos Essa aqui é a filha da minha esposa, né? A Lohane E o netinho, né? Da minha esposa aí Recém-nascido, meus amigos Ela tá fazendo a visita pra gente hoje, né? A Lohane, o marrometinho Trazendo o netinho pra minha esposa ver, né, meu amor? É Tá feliz? Tô Com a minha filha aqui e o meu neto Pois é, meus amigos Aí minha esposa aqui tá só no cafezinho aqui, né? Cafezinho Pois é, meus amigos Aí esse é o vídeo nosso aí de hoje, né? Aí tamo todo mundo aqui em família, né? Aí eu quero pedir uma ravezinha A cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né, amor? Isso Inscreve o canal e deixa o like Inscreve o canal e deixa o like É isso aí, meus amigos E esse é o vídeo nosso de hoje, né? Aí vamos ajeitar uma pescaria aí, né? Pra gente ir todo mundo, né? Fazer um frito lá na beira do rio E tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E fiquem em paz Tenham um bom feriado aí a cada um de vocês, meus amigos Com a proteção e a benção de Deus E que tudo de bom possa estar se realizando Na vida de cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.